Vida de Delícias Vida de Delícias Vida de Delícias Vida de Delícias Deus pergunta, ó mulher, o que fizeste? E esta responde, a serpente enganou E o Senhor vira-se para serpente e o Deus Unipotente logo amaldiçou Adão, Adão, onde estás, Adão? Comeste tanto fruto que eu te proibir Ouvi a tua voz no jardim, Senhor, estou com temor agora e lhe escondi Amém? 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 Amém?